Ah, 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 pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Ah, ô, já tá cega, ô Ah, essa menina tá cega, mano Salve, salve, galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo do game Eu sou um peixe, galera Galera, espero que vocês gostem do vídeo, assiste até o final e bora jogar Vamos lá, galera, vamos confirmar aqui pra iniciar E vamos que vamos Nossa, tá lagado pra cacete, tá lagado, tá Opa, pra baixo A gente vai sair aqui, hein Embaixo da água não dá pra ouvir a música, não Mas tem que sair por... Nossa, tem que sair por aqui, ó Ó, 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 ó Caraca, a gente vai sair aqui mesmo? É isso mesmo, Arnaldo? Meu, como que a gente vai passar por ali? Uou, 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 uou Uff, conseguimos Caímos aqui Bom, vamos lá Eu não sei, cara Vambora Ainda bem que a gente consiga cair no carrinho Vai, meu filho Vai, meu filho Aqui no carrinho Esse carrinho é muito ruim, galera A gente consegue ver, cara Pra onde tem que ir Ele é muito grande Tinha que ser sem essa parte vermelha Onde é que tem que ir? Ela tá dançando aí, velho O maluco tá dançando ali Tá dançando muito Vai, meu filho Vai, meu peixinho Ô, peixinho Vai, peixinho Vamos pra baixo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Antes que a escada volte Oxe Fuck Quer pra vir pra cá, pra baixo? Mano, a gente vai ter que descer a escada? Mano Mano Não Isso não vai dar certo não, velho Tem que descer a escada, velho Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu, Berg Nossa Como é que vai descer? Mano Como é que vai descer? Vamos descer Vamos lá Eita, pega, velho Caraca, maluco Que doideira louca, velho Calma Tem que mirar ali Deixa esses dois otários passar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Vai, vai, vai Bate ali, bate ali, bate ali Bate ali No bagulho ali No bagulho ali No checkpoint 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 Meu Deus Por que não pegou ainda? Ave Maria Que demora Pra pegar esse checkpoint Ah, que ferrou aqui Só ferrou um pouquinho só Esses caras não sabem dançar parado Né? Não sei Já viu dançar parado, galera Eu dançava parado Tem que dançar parado Ai, meu Deus 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 Meu Deus Obrigado 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 Caraca Não, pra trás não Tá Tem que ir pra Calma, a gente tem que ir Eu não faço ideia Meu Deus É pra ir É pra ir pra ali, ó Ai, ai, pro outro lado 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 Onde é que é pra ir Eu não sei pra onde é que é pra ir, velho Meu Deus Meu Deus Ah O negócio O negócio tem uma física horrorosa, velho Meu Deus O carro dá um 300 Dá um loop, velho O carro trava na Na parede Dá um loop, velho Eu não entendi qual é, mano E sem contar que tá lagado pra cacete, velho Deve tá uns 10 frames por segundo Vai, 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 sai da frente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fui, 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 fui Vira, 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 vira Vira, vira, vira Abaixo, pra baixo Meu Deus do céu, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, não bate-me, não Bate-me, não Vai, vai, vai Tá bem pertinho Dei bem pertinho Dei bem pertinho Dei bem pertinho Passou, passou, passou Sobe esse treco Não sobe, velho Ah, que jogo roubado Sobe esse negócio aí Pelo amor de Deus Que jogo roubado, mano Quer me matar de susto o jogo Ah, vai, 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 vai Tem que ficar embaixo da água Tem que ficar embaixo da água Isso, ficar lá embaixo Não consigo ver nada, velho Dá pra descer Descer aqui com pingaiado aqui Meu Deus Vai, vai, vai Vixe Vixe Ai, 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 pronto Pronto, 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 pronto Não põe pra cima, não Não põe pra cima, não Isso Onde que vai cair ali Tentar travar ali no No bagulhinho ali Isso Isso Vagarzinho Isso Pronto Onde que tá Cadê o checkpoint Preciso do checkpoint Pô, essa galera não sabe Dançar parada, não, velho Dança parada no lugar, velho Cadê o checkpoint Onde tá o checkpoint Onde tá o checkpoint Já vi já Vai ter que entrar no meio Dessa, dessa galera aí, ó Meu amigo Que difícil, velho Vai, vai, vai Pra baixo Desce pra baixo Isso Aqui, ó Aí, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Passei do checkpoint Não, passei não Passei não Aí, aí, aí Pronto, pronto Pronto, pronto Meu Deus do céu Voltei tudo Voltei tudo Ele vai me derrubar Meu amigo Meu Deus Eu tenho que passar reto, velho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Putz vida, velho Você não tá vendo um negócio Cair na sua frente, não, velho Pelo amor de Deus Tinha que ter ficado no meio Ah, que ódio Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, aí, aí Tem que apontar pro lado que você quer, galera É muito Nossa, nossa senhora Vira pro lado de lá, peixe Pra baixo, pra baixo Pra baixo Pra, pra Meu Deus Pra baixo Oh, não Meu Deus do céu Pra baixo Isso É um tapinha que eu preciso desse checkpoint Ah, pegou Aí, peguei, peguei Agora tá no checkpoint Já era, galera Eu preciso só no checkpoint Cara, agora Como que eu vou passar aqui, hein Onde que eu vou passar? Ah, já vi, já Vem pra baixo E vai indo Opa Vai, vai, vai Vira pra lá Vira pra lá Vai, 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 vai Não, pra cá, meu Meu Deus Pra lá Isso Segura o botão E vai, vai, vai Controlando o bichinho Isso Ah, pra lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem pra cá Segura pra baixo Pra ele ficar dentro da água Pegou 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 Meu Deus Pega aí Pega esse checkpoint Meu Deus Aí E vai virando Tem que Ow Que isso Que WTF A gente tá dentro do cara, velho Meu Deus Caraca, você tá mal, velho Você tá mal Usou você engolir um peixe, mano Meu amigo Tu engoliu um peixe, velho Sabe o que que é isso, velho Ah, a gente tá controlando ele, galera Meu amigo do céu, velho Tem que tentar não, não, não Bater em tudo Não bater em muita coisa Pra não Oh, meu Deus Ah, meu Deus Eu acabei de falar que não Meu amigo Putz vida, velho Eu acabei de falar que não é pra bater em nada O punk me levou pra trás Miserável Desgraça, velho Dança parado Dança parado Para de atormentar os outros punk Dança parado Consegui dibrar ele Beleza Tá na metade Da barra verde Tá tranquilo Vamos lá Que aqui é um caminho bem suave Dança parado Que nem esse cara aí Roqueirinho Roqueiro maluco Maluco doido Doido maluco Maluco doido Pra lá, pra lá, pra lá Isso Difícil demais de controlar esse bicho, galera Meu Deus, vem pra cá Vai reto Isso, Jesus Vai pra cá, amigo Isso Aí, pronto Trançando as pernas Vai cair Não, cai Não, cai Não, cai Não Meu Deus Meu Deus Meu amigo O que que você tá dando a volta, velho Tá quase vomitando Ele tá quase vomitando, velho É aqui? Não, não é Onde é que tem Onde que é pra ir? Acho que é pra ir ali, ó Na pia Não, é pra ir na Ah, já sei É pra ir ali, ó Naquela privada Que tá com água ali, ó Meu Deus Não consigo ver Meu Deus Tá muito perto Ah É nessa pia Privada, velho Ah Caramba Quase Foi quase Agora foi quase Por causa do punk, velho É, agora embalou, hein Agora embalou Na metade ainda Dá pra ir Meu Deus Vai pra cá Vai reto Vai reto, meu filho Isso Vai, vai Vai, vai Vai reto, 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 reto Isso 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 Calma Aqui, 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 aqui Yes Consegui, consegui Vomitou Vomitou eu aí, velho Viu Eita, caraca Eita Nossa, 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 nossa Onde vai ser aqui Ah Passei Passei Demorou Mas consegui Bom, galera Mais uma fase aí Que a gente conseguiu passar Essa fase Como ela é muito demorada Demorei várias vezes Tentei várias vezes Certo Eu vou postar só ela Então você deixa seu like aí Pra poder ter a última fase Do game, galera Vou tentar trazer mais rápido Dessa vez, beleza Deixa o gostei Se inscreve no canal Beijo pra vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu